Escuta, quem que você está querendo enganar? Se você está tentando enganar Deus, eu não sei qual é o tamanho dessa tolice. É uma tolice que a gente quer ser humano, cai com uma frequência. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você goste de estudar o texto bíblico. A gente tem estudos bíblicos aqui todos os dias. E não poderia ser diferente? Bíblia 365, a gente tem um estudo nela todos os dias para que você possa ler a Bíblia inteira em um ano. Você me acompanha nessa caminhada e você pode adquirir a Bíblia 365 pelo link na descrição. Ela te ajuda a fazer essa caminhada. E hoje eu queria falar sobre esse lance de se enganar, enganar os outros, enganar a Deus. A quem você está querendo enganar? E na maior parte das vezes que a gente quer enganar alguém, a gente começa se enganando. E a grande verdade é essa. Eu e você, a gente tem uma certa habilidade de achar que a gente está levando vantagem. De achar que escondendo algumas coisas, omitindo outras, as pessoas vão nos amar mais. Quem sabe Deus nos ame mais. Eu queria te dizer que Deus não pode te amar mais do que Ele já ama. Ele já deu o filho dEle para morrer por você. O que mais você quer? O que você acha que você pode fazer para que Ele te ame mais? Não. Ele já te ama mesmo sabendo os pecados que você ainda vai cometer. Então, pare de se enganar e pare de enganar a Deus. Pare de tentar enganar o seu próximo. Tudo isso, no fundo, no fundo, é auto-engano. Auto-engano é um mecanismo que a gente usa o tempo todo. Sabe aquele relógio que você dá uma adiantada nele para que você fique um pouco mais depressa e não chegue atrasado? Conhece alguém que faz isso? Você mesmo faz isso? É como se você estivesse se auto-enganando. Você sabe que o relógio não está no horário certo. Mas quando você olha, dá aquele sustinho. Você fala, não, vou um pouco mais rápido porque eu estou atrasado. Auto-engano puro. O problema é quando a gente faz esse tipo de coisa com a nossa espiritualidade que, no fundo, a gente sabe que Deus sabe que a gente errou. Mas a gente continua não confessando os nossos pecados. A gente continua escondendo como se Deus não soubesse. Daí que a leitura do texto de hoje é tão importante. Salmo de número 32. Salmos 32, a partir do versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Não diz como é santo. Não diz como é espiritual. Não diz como é grande entre os crentes. Não diz como é inteligente. Não. Diz como é feliz. Não adie a sua felicidade, meu irmão. Não adie a sua alegria. Não deixa a tua alegria para o dia de amanhã. Por que você está escondendo de Deus os pecados que você comete, que Ele sabe que você cometeu? E que você sabe que Ele sabe. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, e cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Ai, o cristianismo é uma religião da culpa, de colocar a culpa sobre as pessoas por causa do pecado. O cristianismo é, na sua forma bíblica, a maneira de lidar com a culpa por ter-se a certeza de encontrar perdão. Porque Deus não pode te amar mais do que Ele já te ama. Ele deu o filho dEle. Ai, será que Deus vai me perdoar? Ele já perdoou, já conhece o que você vai fazer, meu filho. Ai, mas eu não consigo me perdoar. Se Deus, que é Deus, já te perdoou. Deu o seu próprio filho por você. Não adie a sua alegria. Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Não leva em conta. Cuja consciência é sempre sincera. Em outras palavras, auto-engano. Não tenha o seu espírito como algo enganoso de si próprio. Nem você, internamente, achando que você pode esconder o seu pecado de Deus. Nem a vida de plástico que muitos crentes levam. Não, não se porte como um santarrão. Como o cara que é o todo espiritual, quando tem pecado na tua vida. Tem pecado na minha e eu tenho que confessar e me humilhar diante de Deus. Então, o super-santo aí precisa dar uma baixada na bola, parar de se auto-enganar e enganar os outros, vendendo uma figura de super-espiritual. Eu sou pecador, você é pecador, o pregador é pecador. Aliás, em francês, tem um trocadilho espetacular. que diz a respeito de Pedro, o pescador e o Pedro pregador e o Pedro pecador. Pecher, pecher, pecher. O pecheiro, o pocher que é o pregador e o pecher que é o pecador. E assim nós somos, pescadores de homens, pregadores do evangelho, pecadores. Pecadores. Não viva como se o pecado não fosse parte da sua vida. Ele não deveria ser uma parte constante da sua vida. Você não deveria cair sempre no mesmo erro. De fato. Mas o fato é que tropeçamos. E então diante do pai temos o quê? Felicidade porque a culpa não é levada em conta. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Não se recuse a confessar o seu pecado. Vá diante de Deus e diga, errei, fiz isso, isso e isso. E viva a libertação da consciência tranquila. E tenha a convicção de que ele te ama. Feliz é quem faz isso. Isso é motivo de alegria. Não motivo de consternação. E aqui não diz que você vai ser o mais santo, nem o mais inteligente, nem o mais sábio, mas o mais feliz. Não adie a sua alegria. Confesse o seu pecado junto ao pai. Se você gostou dessa mensagem, fica feito o convite. Leia a Bíblia. Você não precisa ler pela 365, mas ela te ajuda a ler todos os dias. Se você quiser adquirir, você pode no link que está aqui na descrição. Você também encontra aqui na descrição as minhas redes sociais. Você pode me seguir no Twitter, no Instagram. E também, quem sabe, adquirir o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.